Hello meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Isis do Coisa de Fotógrafa e eu sei que você pode aí estar cheio de dúvida sobre como montar o seu orçamento pro cliente né? Então eu vim dar algumas dicas importantes sobre o que não pode faltar na hora que você for mandar o orçamento pro cliente eu não vou falar sobre preços porque é super relativo e seria um assunto pra um outro vídeo totalmente diferente mas eu vou falar do que precisa ser enviado pro seu cliente nesse momento que ele quer saber como você trabalha o que é entregue, etc. E que muitas vezes a gente deixa umas coisinhas passarem sem deixar tão claro assim pro cliente e isso não é nada bom pra ele e nada bom pra gente como profissional. Então vamos lá. Primeiro de tudo que é que eu super recomendo que você envie seu orçamento em um arquivo PDF, tá bom? Na minha opinião o PDF só tem pontos positivos porque no PDF você já manda todas as informações em um único arquivo, seu cliente sabe que tá ali tudo bonitinho sobre o seu trabalho, depois você não fica igual um doido procurando o que foi combinado em mensagem de WhatsApp, e-mail página do Facebook, uma confusão danada manda um arquivo PDF pra evitar essa bagunça e também pra padronizar o que você envia pra todos os seus clientes. Fora que você ainda economiza tempo porque já tá tudo escrito ali é só anexar e mandar. E nesse PDF o que que você tem que botar ali, né? Então vamos por partes. Eu vou falar meio que em uma ordem mas é só pra não ficar embolado, tá? Na hora que você for montar o seu PDF pode botar na ordem que você achar que fica melhor não tem regra nenhuma, tá? Primeiro, eu gosto sempre de dar um oi pra pessoa que me pediu o orçamento contando rapidamente quem eu sou por que eu faço o que eu faço é um texto bem breve mesmo não precisa ser textão e essa parte é importante porque a gente tá sempre atrás da câmera, né? então a pessoa mal sabe quem é o ser humano que faz as fotos que ele tanto gosta então é uma maneira de a pessoa saber quem ele tá contratando e uma forma também de criar uma conexão inicial a partir dali. Depois vem as informações de como é o seu trabalho talvez você só fotografe no seu estúdio nesse momento aqui você explica um pouquinho de como é a sessão onde é feito onde fica o seu estúdio quanto tempo dura quantos acessórios quantos fundos como é a segurança do seu trabalho se você fizer, por exemplo, ensaio newborn pra pessoa conhecer e ficar ciente da sua forma de trabalho tá bom? E essa parte também é muito útil pra pessoas que simplesmente tão pedindo o orçamento mas não conheceram nada do seu trabalho então às vezes a pessoa quer foto externa mas você só faz foto em estúdio ou o contrário logo ali ela vai ver que você talvez não seja exatamente o que ela tá buscando ou ela vai conhecer um outro estilo do seu trabalho e vai passar a se interessar tendo mais conhecimento depois as informações do que é contratado e por quanto é contratado ou seja, o seu preço e aí se você tiver mais de uma opção você coloca tudo organizadinho pra não confundir o cliente diz o que tá incluso então forma de entrega quantas horas são contratadas quantas fotos são entregues qual o prazo de entrega e aí supondo que seja sei lá, uma festa infantil você tem que informar que pelo valor tal a pessoa tem x horas de cobertura tantas fotos editadas entregues em pendrive DVD enfim quais são quantos dias em até quantos dias ele recebe as fotos o prazo tem que tá tudo nessa parte aqui tá? e também confere tudo certinho o que você precisa dizer pro seu cliente da sua forma de trabalho o que é entregue pra não dar problema depois do cliente querer foto no dia seguinte seu prazo é de 20 dias úteis ou dele achar que ia receber algo e você informou que entregue em pendrive no pdf organizado você sabe ali tudo bonitinho que foi dito pro cliente depois dessas informações principais você pode colocar os pacotes e informações de extras tá? você pode colocar as informações e preços dos seus álbuns pode colocar seus pacotes de festa mais ensaio festa, ensaio e álbum álbum com tal tamanho tantas páginas você pode colocar o valor de hora extra do seu trabalho quem trabalha por venda de foto tem que colocar o valor das fotos extras essas coisas tem que tá aqui nessa parte depois a forma de pagamento você aqui explica que opções ele tem pra pagar assim dinheiro cartão, cheque, boleto em quantas vezes ele pode parcelar se tem juros se tem que pagar sinal quantos por cento de sinal e depois coloca as informações as observações gerais digamos assim que são coisas tipo como é o agendamento da sessão se tem alguma política em caso de remarcação cancelamento e o que mais for necessário de você informar e deixar acertadinho com o seu cliente e ó também não deixa de colocar algumas fotos do seu trabalho no seu pdf tá? assim você deixa tudo ainda mais bonito mais caprichado e enquanto o cliente vê as informações ele também vê as suas fotos tá? ele vê as fotos lindas que ele vai receber e isso aumenta a percepção de valor do seu trabalho também gostou das dicas? curte o vídeo aqui pra eu poder saber né? e se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários que outras dificuldades você tem sobre seu orçamento sobre prazo sobre pdf preço algo enfim o que você tiver tendo dificuldade pra gente conversar sobre isso talvez gerar até um próximo vídeo tá bom? então beijo pra você tchau 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 tchau